Casa Bela desenvolve pra você projetos como esses, lindos, personalizados, com ótimo aproveitamento de espaço, arrojado, do jeito que você merece. Vem pra cá, ambientes perfeitos pro seu dia a dia, organizados como essa cozinha aqui. Olha só que maravilhosa e com preço acessível, qualidade com preço baixo, né Bruno? Olha, uma cozinha igual essa, tá? Em uma das marcas que nós trabalhamos, com a caixa na cor carvalho, as portas em Malbec. E três portas em vidro, ou preto, ou branco, ou chocolate, a cor que a pessoa quiser, tá? Sai três mil e oitocentos reais sem o granito elétrico. Gente, não é uma cozinha toda branca, é uma cozinha com essas cores maravilhosas que ele te falou, por três mil e oitocentos reais, olha só. Não é aproximadamente, é três mil e oitocentos reais uma cozinha igual essa. Já pensou que bacana? E 100% MDF. Se o cliente quiser jogar a primeira pra 90 dias, dá pra fazer. Se ele precisa parcelar até 36 vezes, dá pra fazer. Esse valor é o à vista, mas se ele precisar parcelar e jogar pra 90 dias, a gente calcula e faz o preço pra ela. É, como sempre tá nota 10, é uma grande oportunidade pra você deixar sua casa toda planejada. Então, corra aproveitar, é aqui no centro de Curitiba, na Cruz Machado. Esquina com a Ebano Pereira, nosso telefone é 21 12 9999 e o site é casabelamóveis.com.br. Sua casa vai ficar muito bela, tenho certeza, com a Casa Bela. Projeto de Curitiba um pequeno que dou a cidade além do Pharisei. Pra dar atenção de Marrojeita. ...